salve salve galera trazendo pra vocês a localização da madame nazaro ela se encontra aqui no rancho emerald, posso de viagem mais próxima estação emerald e os desafios diários de hoje distância percorrida de trem e quando pode em conflitos de controle isso aqui é totalmente impossível de fazer a rockstar abandonou completamente esse tipo de ninguém está jogando mais ninguém quer fazer a gente tentou outro dia com seis contas nenhuma funcionou com as chinês americanos vocês encontram no canal inimigos não jogáveis laçados a cavalo, máscaras usadas, porcos dissolados, tabacos indianos colhidos todos esses desafios tem no canal aí basta vocês darem uma olhada que vocês vão encontrar todos esses desafios fácil fácil, vou ver se eu tenho uma máscara aqui já tem, foi ganhada aí, só colocar, desafio fácil tranquilo, pegar meu chapéu de volta valeu valeu Obrigado.